Parabéns pra você, nessa prata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vamos viajar, até onde o sol possa nos guiar. Vamos para a África, juntos a sorrir, dar as nossas mãos e nos divertir. No safari, descobrir qual a cor da zebra, não se sabe ao certo, será que ela é branca e preta, ou será que é o inverso? Olha o elefante, quantos quilos tem, eu duvido muito mesmo que não passe de cem. Vamos viajar, até onde o sol possa nos guiar. Vamos para a África, juntos a sorrir, dar as nossas mãos e nos divertir. O safari, descobrir que Dona Iena vive, dando gargalhadas. Acho que um palhaço lhe contou alguma piada. Senhora girafa, que pescoço grande. Feliz Joana, com o Viva Renato! Vamos viajar, até onde o sol possa nos guiar. Vamos para a África, juntos a sorrir, dar as nossas mãos e nos divertir. O safari, descobrir que Dona Iena vive, vamos viajar, até onde o sol possa nos guiar. Vamos para a África, juntos a sorrir, dar as nossas mãos e nos divertir. Vamos para a África, juntos a sorrir, vamos viajar, até onde o sol possa nos guiar. Eu lembro do cheirinho quando você nasceu. Ainda tem uma roupinha que você vestiu. De cada manada, os seus olhos procuram dos meus, das madrugadas. Em claro, só você e eu. Tempo que eu nem vi passar. Tempo vai com calma, que todo tempo é pouco. O tempo vale ouro com você. Eu vim despertar as coisas da alma. Eu só queria mais mil anos pra viver seu primeiro... Tchau! 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 Tchau!